Começamos o nosso giro com notícias do sul de Minas. Na rodovia MG 455, em Andradas, seis pessoas ficaram feridas após uma batida frontal entre dois carros. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas têm idades entre 50 e 70 anos. Todos foram socorridos pelo SAMU e por uma ambulância municipal até o hospital, mas não foi informado o estado de saúde das vítimas. Em Varginha, um cavalo morreu após participar de uma cavalgada. A suspeita é que o animal tenha sido vítima de maus tratos. Segundo a guarda municipal, o animal seria de um adolescente de 15 anos. Ele e a mãe dele foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. O cavalo participou da cavalgada e teria ficado em um rancho das 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem água e alimento. Em Paraguaçu, uma viatura da polícia militar capotou com dois militares após baterem em outro veículo durante uma perseguição a dois suspeitos de terem furtado um supermercado. Os militares e o motorista do carro foram atendidos e liberados sem ferimentos graves. Os suspeitos pelo furto no supermercado foram presos depois e encaminhados para a delegacia em Alfenas. Indo agora para o centro-oeste de Minas, em Formiga, a prefeitura informou que a partir desta terça-feira os testes de Covid-19 que eram feitos no Centro Municipal de Atenção à Saúde vão passar para a rua Doutor Teixeira Soares, número 150, no centro. Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança é devido ao ajuste técnico. Na MG 050, em Pinhui, um motorista com sintomas de embriaguez teve a CNH recolhida pela Polícia Militar Rodoviária. Durante a Operação Lei Seca, os policiais rodoviários abordaram um veículo suspeito onde o condutor apresentava alguns sinais visíveis de embriaguez. Após a abordagem, o condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro que confirmou a embriaguez. Além da CNH recolhida, o homem foi multado, responderá na Justiça pelo crime de trânsito e será suspenso de dirigir por 12 meses. Já o veículo foi liberado para um condutor habilitado. Na MG 170, em Ercos, dois irmãos de 12 e 17 anos ficaram feridos após um carro capoter. De acordo com informações, o veículo seguia deslocando de Ercos para a Lagoa da Prata. Quando, em uma reta, o condutor de 17 anos perdeu o controle direcional devido ao pneu dianteiro apresentar defeito, vindo o veículo sair da pista e capoter. O condutor e seu irmão de 12 anos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital São José de Ercos. O jovem ainda foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Ercos pelo fato de ter envolvido em um acidente sem possuir CNH. Em Montes Claros, no norte de Minas, uma cena inusitada surpreendeu os moradores da cidade. Um cavalo caiu e ficou preso em um bueiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fosso do bueiro tinha cerca de um metro e meio. Apesar de ter ficado entalado no buraco, o bicho sofreu apenas ferimentos leves. Para resgatar o animal, foi necessária a utilização de uma pá carregadeira. O cavalo foi amarrado pelas patas traseiras e içado. Ainda de acordo com a corporação, o bueiro apresentava risco iminente de novos acidentes, já que não tinha a grade de proteção. O cavalo foi levado até um veterinário e está bem. Uma mineira de 24 anos pode se tornar a mulher mais bonita do país nos próximos dias. Isadora Murta está entre as cinco finalistas do concurso Miss Universo Brasil 2022, ao lado das representantes do Espírito Santo, Ceará, Amazonas e Rio Grande do Sul. A grande final do concurso será em São Paulo, no dia 19 de julho, durante um jantar de gala exclusivo. No ano passado, Isadora também foi representante de Minas Gerais no concurso e ficou entre as dez finalistas. A jovem atua desde criança como modelo e já fez diversas campanhas publicitárias. Encerramos o nosso giro com uma boa notícia para os motociclistas. O Senado Federal promulgou a resolução que zera o IPVA para motos de até 170 cilindradas a partir de 2023. O Brasil tem a sexta maior frota de motocicletas do mundo, com mais de 30 milhões de unidades. Os modelos até 170 cilindradas são as mais usadas e representam 80% das vendas do setor.